O programa Via Rápida está com inscrições abertas para diversos cursos na cidade. Oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda. Em Cubatão, são quatro opções, como explica Márcio Silva Nascimento, o Massinho, assessor de governo. Esses cursos têm uma bolsa auxílio, que é um valor de R$ 210,00. A partir do momento que você faz o seu cadastro, você recebe um e-mail dizendo que está ok, que está aprovada a sua inscrição. O programa prepara a população que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho ou abrir o seu próprio negócio e ainda aprofundar os conhecimentos de cada atividade profissional. Uma das importâncias desse curso é que, além da questão da qualificação e capacitação, você sai preparado para o mercado de trabalho. Nós temos aí um mercado muito amplo, ainda quando se refere ao cuidador de idoso. Nós temos aí em diversos lugares da cidade que as pessoas não estão capacitadas ou qualificadas para exercer a função. Então, a necessidade hoje é de você encontrar pessoas qualificadas. Por isso, nós vamos buscar cursos que venham em conta da necessidade, assim como também a planificação, a ideia da economia criativa. De repente, você pode trabalhar para si mesmo, para que você possa levantar um curso. Como também os demais cursos remotos que nós temos aí em diversas áreas da cidade, por ser um polo industrial. Para se inscrever é muito fácil. Basta acessar o site cursosviarapida.usp.gov.br e clicar na opção Cursos com Bolsa Auxílio. Na aba Município, digite Cubatão e lá aparecerá as opções dos cursos disponíveis. Clique em inscreva-se e boa sorte!